Nesse exercício da FUVEST, vemos uma história em quadrinhos que diz Encontro anual de primos, em referência aos números primos. O número 2 diz para o 23 Saudade primo, você é um cara ímpar E o 23 diz, você diz isso para todo mundo aqui na festa. Isso porque o 2 é o único número par que também é um número primo. Todos os outros são ímpares. O que demarca que o 2 estava se gabando com todo mundo. Porque o 2 se considera especial. Depois, o 37 fala para o 73 Bacana ver que a turma continua linda. E o 73 diz, verdade, é uma galera que não se deixa dividir por qualquer fator. Ora, a característica do número primo é não ser divisível por ninguém, a não ser ele mesmo. Mas temos que 61 fala para o 137 Você sabe quem é aquele sujeito? 137 diz, também não conheço. É um primo distante. Possivelmente o 137 diz, ouvi dizer que ele trabalha com criptografia. Isso ocorre porque grandes computadores procuram números primos imensos para desenvolver mecanismos para que outras pessoas não acessem mensagens, transformando com um número primo desconhecido, impossível de ser entendido. O quadrinho aborda o tema de números primos, sobre os quais é correto afirmar. A alternativa A Todos os primos são ímpares Falso! O 2 é um número primo e é par Lógico que é o único A alternativa B Existem no máximo 7 trilhões de números primos Falso! Ninguém sabe se existe limite para o número primo Eles podem ser infinitos Na alternativa C Define todo o número da forma 2 elevado a n Mais 1, sendo n pertencente aos números naturais, é primo Mas se definirmos que o n é igual a 3 Então 2 elevado a 3 é 8 Mais 1 é 9 Mas 9 é dividido por 3 Logo, a fórmula não define números primos Na alternativa D Temos que entre 24 e 36 Existe somente dois números primos Como não existe fórmula para definir números primos Então tem que testar 1 por 1 Mas podemos excluir os pares E os múltiplos de 5 Assim, temos 27, 29, 31 e 33 Assim, temos que 27 é divisível por 3 Mas 29 é primo 31 é primo E 33 é divisível por 3 Logo, temos dois números primos entre 24 e 36 Na alternativa E Pergunta se o número do quadrinho 143 é um número primo Mas 143 pode ser divisível por 11 e por 13 Logo, não é primo Assim, somente a alternativa D é a correta Se você busca mais conteúdo de diversas áreas Visite o site reformadoresdasaude.com Novidades e conteúdos detalhados podem ser encontrados lá Com sistema de pesquisa e organização de texto e vídeo Tchau 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 Tchau